E aí galera, beleza? Aqui quem flou é um gamer com mais pra vocês Nesse vídeo aqui com mais um vídeo de Free Fire, mano Galera, faz muito tempo que eu gravo o vídeo aí pro canal Faz o que? Quase 3 semanas aí E vou voltar, cara, com o vídeo no canal, beleza? Tava meio desanimado Acontece, cara, todo youtuber acho que tem um período aí que desanima bastante de gravar, tá ligado? É, mas é o principal, cara, o principal objetivo mesmo Nunca desistir dos seus sonhos, tá ligado? E ser persistente, mano, senão você não consegue nunca, nunca alcançar seus objetivos Então galera, tô aqui de diamante 2, beleza? É, tô começando a focar de novo aqui Eu até peguei diamante 3 na temporada, mas acabei descendo porque tava meio sem paciência, tá ligado? Mas agora eu vou fazer um rush mesmo Acho que essa semana ainda eu pego diamante 4, beleza? É, e vou ver, mano, tô fazendo aquela estratégia do mapa do tesouro, beleza? Não tô fazendo uma estratégia do carro Antigamente eu fazia essa estratégia do carro, mano, por causa do hack, beleza? Que atrapalhava bastante Só que agora, carro pra mim, na verdade, atrapalha porque Mano, tem nego dando HS aí, cara A 200km por hora o cara não caiu, tá ligado? Então eu prefiro ficar sem carro, sem arriscar Eu pego um tesouro e vou lutear, mano, tá ligado? Pego um 6 kit, outro kit Uma arma de rush Tá tudo de boa, se o tesouro vir em boa também Então é isso, galera Vou puxar aqui uma partida e é nóis E bom, galera, já abri aqui meu mapa, mano Tipo, eu vou falar muito baixo porque já é tarde, beleza? Então só isso, mano Tem mapa, cara, que não vale a pena eu pegar, tá ligado? Esse mapa aqui tá perto Então dá pra pegar de boa Mas tem mapa, mano, que é muito arriscado, velho Olha, o cara nem aí, tá ligado? Tem mapa que eu nem pego, mano Tem mapa que eu deixo pra lá, tá ligado? Troco bom loot e esqueço aquele mapa Ó, calma, muito nego aqui, hein? Cê é louco Tem um cara lá no Iguarito Eu tenho que pegar um aqui, mano Caraca, mano, que leg, velho Olha isso, olha isso, liga nisso Mano, esse bug é muito roubado, velho Vou pegar de pele de 4 blindado Boa Pele de 4 Vou ficar aqui, tem muito tempo Só tem um gesso Me fodeu Já era, já era, já era Essa video é ruim por causa disso, mano, mas Então, essa é a minha estratégia, galera Eu ia jogar o Xano, só que Tá mostrando pra vocês como é que Que eu faço Como tô fazendo pra subir E Eu acho que essa temporada Daqui a 2 semanas Eu consigo pegar mestre, beleza? Então, cara, deixa o like aí E compartilha pro canal E nós falo e fui